O que? O que? Papagaio, não sei qual é a raça dele Olha um bichão Cadê a erpia? Pela rádio O que? Olha o bichão Olha o bichão O furão O furão Olha o furão Mas o furão O furão O furão O furão E ele é um furão Ui, olha esse macacão aqui. Não tem tigre? Uiii, tigre! Um tigrão ali. Um tigre. Ah não, já peraí, mas tô esquecendo. Mas aves aí só costas não me enganar. Corbonheta. Marbonheta. Marbonheta, e vergonheta. Esse eu esqueci o nome, acho que é marifoso. Almoço. Veado. Olha o tamanho desse besouro. Besouro. É um grão. 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 É um barato. É um barato. É um costa. Ó, tá bem. Ó o dentão desse. Fazer um gambá. Uma vez apareceu um gambá lá na casa da avó. Olha eu, eu matei. Olha esses borboletas, que bonitos. Ah, borboleta. O senhor gosta de borboleta, pai? Não é bonito mesmo. Então por que o senhor não é... Instrumentas, ferramentas. Olha a pistola. É um carinho. Hã? Ainda bem que é de mentira. Olha o jacarézão. É crocodilo, pai. Crocodilo. Os peixes. Olha o cascudo. O cascudo. Não tem peixe dinossauro aqui? Piranha. Cadê a piranha? Essas duas ali. O peixe dinossauro ele é... Onde é que vai? O doce. O doce. O crocodilo. Ainda bem que é todo morto. O doce. 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 O doce.